Uma maçã é o melhor presente para uma professora. A maçã combina com a professora. Bom trabalho! Bem feito! É a sua vez, Neil! O que é isso? Você está colando? E o que está acontecendo aqui? Molly, você tirou um 10 como de costume. Você é minha aluna favorita. Deixe-me verificar seu trabalho. Bom trabalho! Você tirou um 10. E você, Neil? Um 5. Molly, 10 para você também. Sério? Eu mereço mais. Ok, 20. Mais. Continuem assim, alunos. Hora do almoço. Vou comer lagosta real hoje. Eu amo minha vida. Oi, senhorita Rádios. Posso me sentar com você? Uau! Esse é o seu almoço. O meu é tão bom. Vou comer lagosta também. Feita de ketchup. Tchup! Nham! Hum! Vai ficar melhor com um pouco de limão. Vou esmagar esse crustáceo. Hum! Tem gosto de dinheiro. Bom apetite, senhorita Rádios. E o limão também é bom. Alunos, vamos olhar o gráfico no quadro. Ah! Preciso de um ponteiro. O que temos aqui? Não muito. Vou usar o que tenho. Olhe para o quadro. Sigo o osso da galinha. Você vê onde a curva está indo? O quê? Essas são sobras? Turma! Quietos! Vamos começar a lição de hoje. Onde está meu precioso ponteiro? Aqui está. Feito de ouro puro. Veja esse gráfico de distribuição de riqueza. Não é nem de alta tecnologia. O que há de errado? Acho que não estão impressionados com meu ponteiro luxuoso. Eu sei como impressionar. Meu ponteiro Tesla sem fio carrega seu telefone. O que você acha, Molly? Uau! Nada mal. Que fórmula grande! Estou sem espaço no quadro. Mas eu sei onde encontrar mais alguns. Entendido, alunos. Não pise no X. Você pode ver o resto da equação no corredor. A professora Rica usa um quadro inteligente Wi-Fi com o preenchimento automático da fórmula. Baixe o aplicativo Senhorita Rádios para estudar para os seus exames. Enviado. Olha! Todos os problemas já estão em nossos telefones. Uau! Tão tecnológico! Obrigada, Senhorita Rádios. Vejo você no grupo. Isso não é bom o suficiente. Vou queimar uma nota ruim. A professora pobre está corrigindo o dever de casa à noite adentro. A luz de velas. Ufa! Terminei! Verifique meu trabalho também. Eu vou pagar. Boa noite! Neal decidiu pregar uma peça na professora. Vou roubar a cadeira dela. Isso significa que os alunos roubaram minha cadeira de novo? Vou fazer com que se desculpem. A aula está começando. Onde estão todas as nossas cadeiras? Eu as peguei como reféns. Quem roubou minha cadeira? Foi ele! Conversamos depois. Essa é minha cadeira? De jeito nenhum. Alô? Eu gostaria de encomendar uma nova cadeira. Onde você quer isso aqui? Cuidado! Agora esse é um trono para uma rainha do ensino. Obrigada, meninos. Uau! Senhorita Rádios! Podemos ter cadeiras novas também? Por favor! Ok, tudo bem. Alô? Eu gostaria de encomendar cadeiras em grandes quantidades. Uau! Obrigada, professora Rica! O conforto dos alunos é a principal prioridade de todos os professores. Muito bom! Eu preciso passar pó no meu rosto. Estou sem pó, mas sempre tenho giz. Minha nova linha de maquiagem é toda sobre giz colorido. É tão brilhante e colorido. Uau! Você parece ótima! Maquiagem muito usada! Uau! A professora Rica tem uma equipe de profissionais, ajudando ela a se preparar. Você é a nossa estrela, senhorita Rádios! Tudo bem. A aula acabou. Vocês podem fazer uma pausa. Uuuh! Aí está o sinal! Yay! Tchau! Ah! Finalmente! Podemos fazer uma pausa. Foi uma ótima aula! Que horas são? Ah! Hora de uma pausa! Aqui está o sinal. Ah! Senhorita Rádios! Abaixe isso! Estamos indo embora! Os alunos estão brigando. Vamos fazer uma bagunça. Isso é guerra! Pegue isso! O que está acontecendo aqui? Olha! Você vai pagar por isso! Vou fazer você se desculpar. Já chega! Eu tive o suficiente. Minha arma secreta é o giz. Também essa! Ah! Guerra Sônica! Paramos! Estamos calmos! Basta guardar o giz. Disciplina de giz. Vamos continuar aprendendo. A aula da senhorita Rádios é sempre calma e pacífica. Sentem! A senhorita Rádios contratou um guarda pessoal. A aula da professora pobre está acontecendo normalmente. Estou tão entendiado! Essa aula vai durar pra sempre. Peguem seus livros. Vamos ler em voz alta. Bom trabalho! A aula da professora Rick é um espetáculo completo. Segurita Rádios contratou celebridades para entreter os alunos. Receba uma música sobre geografia. Sweet Home, Alabama. Bravo! Bravo! Obrigado! Obrigado! Quem é o próximo? Entre, Albert. O próprio Einstein está nos ensinando física. Uau! Isso é tão interessante! Gente, nós entendemos! Agora temos um atleta aqui para nos ensinar sobre educação física. Uau! Homem-Aranha! Você é tão legal! Você pode me pagar? Aqui está! Obrigada! Vamos começar a aula de geografia. Estamos estudando a França hoje. Essa aula é chata! Paris é a capital da França. Encontre-a no mapa. Preferimos encontrar o espírito da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Fogo! Essa aula é horrível! Estamos pegando o globo e indo embora! Turma, hoje estudaremos lugares que visitem nas férias. Essa é a Estátua da Liberdade em Nova York. Esse é o Coliseu da Roma. Roma é a capital da Itália. Uau! Geografia é interessante! E esse é o Big Bang em Londres, na Inglaterra. Gostou das nossas professoras? Comente abaixo e diga qual professora você gostaria de ter. A rica? Ou a pobre? E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino. Não percam nenhum novo vídeo hilário do Uhul!